Em Brasília, o Congresso Nacional definiu o cronograma da proposta do orçamento para agora, 2021, que estava pendente desde o ano passado. Deputados e senadores precisam pensar em maneiras para conseguir recursos para um novo auxílio emergencial. Depois do impasse causado pela disputa da presidência, a Comissão Mista do Orçamento foi instalada no Congresso. A peça orçamentária deveria ter sido aprovada em dezembro. O atraso já causa preocupação, porque sem a oficialização, o governo não pode utilizar os recursos com a liberdade necessária. Agora, os parlamentares têm até o dia 1º de março para apresentarem emendas ao texto. O relatório final deve ser votado pelo plenário no dia 24 de março. O orçamento da União define valores e destino de verbas públicas como custeio e investimento em obras. Este ano, o foco deve ser a criação de empregos, compra de vacinas e um novo modelo de auxílio emergencial. O governo estuda a volta do programa por três ou quatro meses, a partir de março, com valor de R$ 200,00 por mês. Isso vai ter que aprovar muito mais rápido. É um trabalho que exige uma análise. Ninguém faz um orçamento em um país de forma tão rápida, mas nós vamos ser forçados a fazer. Prejudica também a liberação de verbo das obras que estão em andamento. Houve problemas de disputa de quem ia assumir a presidência da Comissão de Orçamento, mas também faltou vontade política, aqui dentro da Casa, de instalar essa sessão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.